Música Alô, caros alunos, tudo bem com vocês? Então, nós estamos aí esse ano com a disciplina de recriação e lazer. Eu, vocês já conhecem, eu sou o professor Aldernic Antônio de Oliveira, o professor Nick, e estamos aí com a disciplina recriação e lazer. A ideia é passar para vocês alguns pontos da disciplina, algumas definições, alguns conceitos e algumas reflexões sobre a questão da recriação e lazer enquanto professor de educação física. Essa recriação e lazer que deverá ser entendida por vocês lá na escola, não fora dela, certo? Mas, como tudo tem sua origem, tudo tem seu início, eu vou lhes contar uma pequena história de como surgiu a recriação na vida humana. A recriação, ela surgiu desde a época dos homens primitivos. Segundo os historiadores e antropólogos, eles nos contam que os homens primitivos, eles já faziam, se recriavam, quando da conquista de uma nova caverna, de uma ocupação de uma nova caverna, ou então de uma caça que tanto eles pretendiam abater. Então, isso era o início do termo recriação, porque daqui a pouco eu vou falar para vocês quais os conceitos de recriação. Mas, aí como ao longo do tempo, esses homens primitivos foram avançando dentro da humanidade e os festejos aconteciam também em formas de representações conforme danças e muitas outras comemorações. Isso também denotava-se recriação. Mas, ela veio surgir de uma maneira sistematizada na Alemanha, no ano de 1774, por um grande educador na época, chamado Bazedov, Josep Bazedov. Esse professor, ele era dinamarquês e, ao fazer um passeio na Alemanha, ele trouxe alguns modelos de escola da Dinamarca, onde ele se encantou com um sistema, um método bem diferenciado para se trabalhar a recriação na escola. Foi, aí que ele fundou o Instituto Educacional Pilantropinum. Certo? Vocês terão esse material no mapa de vocês, bem detalhado. Esse Pilantropinum é um instituto onde ele começou a organizar, dando também prerrogativas não só para as atividades teóricas, mas também como as atividades práticas, no caso, seria a recriação. E essas atividades, na época, eram o quê? Eram a esgrima, era a própria natação e outros elementos que até então não se conhecia como esporte. Ao longo do tempo, essa recriação foi expandindo e aí ele teve alguns seguidores, não é? Como Dutoyer. Dutoyer era um educador que ele pensou em dividir as crianças por faixa etária. Então, dentro desse instituto, ele já começou a selecionar as crianças por faixa etária. Após isso, apareceu Freibel, que era um alemão, que aí ele foi o fundador do jardim de infância que nós temos até hoje. E hoje, esse jardim de infância, além de estar separado por faixa etária, hoje ele dá o início da alfabetização para as crianças. Certo? E essa alfabetização, logicamente, junto com a recriação. Porque entende-se que recriação é um elemento que faz com que a criança, ela libere as suas energias. Certo? Ao longo dos anos, ela se deu dentro do mundo inteiro e chegou nos Estados Unidos, né? Com a criação das praças de recreio, né? E mais tarde, como as ocupações das praças estavam sendo bastante numéricas, deu-se por bem, como com falta de espaço, deu-se por bem trazer essas crianças, essas atividades para dentro da escola. Onde foi chamado, por então, de pré-igraus. Certo? Então, aí surgiu os playgrounds, onde a recriação acontecia dentro da escola. E agora, vocês devem estar se perguntando por que você está falando só da recriação aí no exterior, né? E no Brasil? Exatamente. No Brasil, será que teríamos alguém para trabalhar e para pensar sobre recriação? Teríamos, sim. Como tivemos. O nome dele é Frederico Guilherme Gaelze. É diretamente do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Foi no ano de 1929, onde este professor, ainda no Exército, portanto, o conhecimento da educação física que ele tinha era apenas o militar, a educação física do Exército, porque na época ainda não existiam cursos de educação física no Brasil, certo? Então, as coisas aconteciam meio que no empirismo. Então, o que ele fez? Ele é preocupado com essa questão das crianças estarem sem uma atividade, sem ocupação. ele começou a transformar essa recriação, ou trazer essa recriação para as praças da cidade. Foi aí que ele improvisava com materiais alternativos, pneus, troncos de árvore, todos os elementos, de repente, muitos deles de origem natural, para proporcionar atividades para as crianças. Os bancos de areia, né? Inclusive, no mapa, vocês terão algumas fotos do professor Frederico Gaelze, diretamente do acervo dele, que foi conseguido, né? Das fotos que ele postou na época dessas atividades. Logicamente, nós estamos falando em 1929. Esse professor, também preocupado com a recriação e o lazer, né? Ele fundou o Projeto RECOM. O que seria o Projeto RECOM? Seria Recriação e Comunicação, certo? O Projeto RECOM era formado de uma tenda chamada de carrossel, certo? Onde essa tenda, ela era itinerante. Então, ali naquela tenda, aconteciam várias atrações, várias apresentações, seja de teatro, seja de dança, enfim, para a comunidade que estava presente no momento, certo? E chamada Tenda da Cultura, dentro desse Projeto RECOM. E o carrossel, que era um projeto também itinerante, onde era um palco com duas faces. Enquanto a primeira face fazia as apresentações, a que estava atrás fazia para um outro público que estava atrás. Então, eram dois públicos ao mesmo tempo trabalhando com essas atividades. Foi um projeto que teve muito sucesso, né? E mais tarde, aconteceu aqui no Paraná mesmo, se eu não estou enganado, na gestão de... Vamos não falar em gestão, vamos falar de coisas de 10, 12 anos atrás. Um projeto parecido, que seria a caravana do lazer, né? Onde um ônibus se deslocava em todas as cidades do Paraná, fazendo esse tipo de atividade. Então, presume-se que foi mais ou menos uma inspiração desse Projeto RECOM lá de 1969, do professor Federico Gaelse. Como vocês viram, vamos falar agora sobre o lazer. Nós falamos de recriação, e seria interessante vocês entenderem que recriação não é igual ao lazer, certo? O lazer, como surgiu o lazer? O lazer surgiu após a Revolução Industrial, onde o tempo do trabalhador tornou-se um pouco mais ocioso. Ou seja, o tempo livre diminuiu-se a carga de trabalho e esse trabalhador tinha mais tempo para fazer as suas atividades, certo? E, só que em 1970, foi convidado para fazer uma palestra no SESC o professor Jofre du Basidier, que na época, lá na Europa, era um francês, um sociólogo francês, ele estudava muito a questão do lazer já na Europa, sendo que aqui no Brasil ainda não era difundido. Eles não viam como uma necessidade o lazer. Nem imaginavam que seria o lazer. Tanto é que publicações foram efetuadas aí, foram conseguidas após essa marca de 1970, no meio acadêmico. E o professor Jofre veio fazer várias palestras aqui no Brasil, por convite do SESC, onde ele começou a difundir e começou a montar alguns grupos que estudassem o lazer. Hoje, foi conseguido o grupo, montado o grupo chamado CELAR, com recriação e lazer, nesse intuito, e hoje nós temos aí a confraria do lazer. São professores dedicados a sempre estar discutindo o lazer. Temos o Enarel, o Encontro Nacional de Recriação e Lazer, todo mundo acontece em uma capital, onde essa confraria está lá, fixa-se lá, e discute sobre elementos do lazer. Por que discutir lazer? Porque daqui a pouco vocês irão ver que lazer não é igual à recriação e não deixa de ser uma necessidade humana. Eu tentei passar para vocês alguns pontos da história da recriação e lazer para vocês perceberem que tudo tem uma origem, tudo tem um porquê. Daqui a pouco nós vamos trabalhar com essa recriação, esse lazer na escola, porque é o nosso foco. Não estamos falando do lazer fora da escola, estamos falando do lazer dentro da escola. Será que existe lazer dentro da escola? São perguntas que nós estamos deixando nos inquietando cada dia que passa. Será que os nossos professores estão preparados para trabalhar esse lazer dentro da escola? O que é esse lazer que nós estamos tentando falar? Estas perguntas nós iremos responder a vocês daqui a pouquinho, num outro segmento. E aí E aí E aí E aí E aí